Uma amiga chegou pra mim hoje e falou Como é que eu faço pra ser gostosa? Eu disse, abre mão de tudo que não te deixa gostosa Simples Fácil pra caralho, só que a galera não tá disposta a fazer isso As pessoas estão dispostas a que o mundo inteiro mude Mas ela não quer mudar muito não Mas por que as pessoas são assim, na tua opinião? Tipo, essa questão que tu falou Do homem comum Total, gasta energia pra caralho mudar, pô Mas e o que é o teu objetivo como Como herói, assim, tipo Cara, eu quero Mudar o padrão de comportamento Das pessoas em relação a Como elas se veem, esteticamente falando Porque grande parte das pessoas Hoje que diz que tá se sentindo bem de noite Chora sozinha em casa, eu tenho certeza disso Elas tão mal, elas se veem mal Sabe, não gosta E não é só uma gordurinha Aqui, outra ali, porque aquilo ali já é consequência De um vários Várias ausências de autocuidado Que ela tá tendo com ela mesma Então ela não se importa mais nada na vida dela Aquele corpo dela é o reflexo daquilo, pô Então eu quero dar a autonomia Das pessoas hoje pra que de fato Elas tenham autoconfiança Sejam mais felizes Porque tem a ver uma coisa com a outra Não é a estética corporal que tem a ver Mas como você se sente em relação àquilo Não tô dizendo que pessoas gordinhas Com sobrepeso não são felizes Não, podem ser sim O que eu tô dizendo é Se você tá gordinha hoje Tá com sobrepeso E está infeliz Você tem que fazer alguma coisa pra mudar isso Tem que fazer alguma coisa pra mudar isso Então grande parte das pessoas hoje Por exemplo Vamos pegar a gente casada Pô, o relacionamento tá falido há anos aí É mais fácil acabar Aqui? É mais fácil acabar o casamento Ou continuar com ele Mesmo acabado É mais fácil continuar, porra Tu já se acostumou com aquela dor Já nem dói tanto E aí quando você se acostuma Com aquele problema Ele passa a doer menos E aí você começa a arrumar justificativas Até pra aceitar ele Ah não, eu tô gordinha Pô, eu sou uma gordinha bonitinha Na porra, velho O que tem a ver a coisa com a outra? Nada Você ia se sentir mais bonita Se você fosse mais magra? Ia Então seja Faça por onde ser Não pela sociedade Mas por você Você não tem que botar aquele biquininho Porque disseram que o corpo de praia é aquele É porque você concorda que é É diferente É diferente